o salve salve rapaziada beleza nego guita aqui seja bem-vindos aí o canal rapaziada hoje estamos aqui novamente com o nosso pedalzinho aí ó o viver e o bebê no vídeo de hoje galera vou estar mostrando como gravar com ele sem usar se utilizar computador usar ele como interface mas usando o celular é o projeto de celular é foi o projeto desse pedal não celular do governo agora eu entendi agora eu saquei foi esse para você praticidade para você usar ele como interface mas usar ele como interface em celulares no mobile não lá no computador por isso que existe uma latência grande usando ele no computador você usa ele no celular como mobile como interface usando o programinha mobile de gravação multipista ele não tem latência então vou mostrar duas maneiras de você estar utilizando ele num celular como n-track o programinha que vai estar na descrição aí para vocês tanto para ios como para android e também utilizando ele ligado a função dele bluetooth você usar uma backtrack uma música qualquer do seu gosto você querer estudar ou tocar em cima e gravando um vídeo direto usando o cabinho usb que vem nele aqui ó p2 v8 v8 é padrão usb v8 normal aí você vai conectar nele aqui e a parte p2 vai lá no fone de ouvido celular e você dá para se tirar uma qualidade legal mesmo ele grava um áudio bacana lembrando que alguns aparelhos não vai reconhecer esse cabo aqui por exemplo esse aparelho da motorola motor z não reconhece eu utilizei um xiaomi note 8 para gravar o vídeo no final ele e utilizei o iphone 7 para poder gravar o programinha multipista da n-track beleza então o projeto desse pedal é isso praticidade levar para um hotel para fazenda para o sítio e ensaiar fazer alguma coisa rápida gravar um vídeo gravar um arranjo esse é o projeto dele além de ter reverbe de lei fez em coros afinador ler impulso e responsa e também temos aqui pré amplo também ele tem aqui nova opções de amplificadores beleza rapaziada um abraço e vamos para o vídeo bom então galera tô aqui já com o programa aberto aqui no meu aparelho telefone eu tô usando o iphone aqui galera mas esse programa ele roda também no android iphone ios ou android tanto faz viu é o n-track um multipista então você só vai precisar do seu telefone o programinha e o cubo baby cubo baby né o cubo baby cubo baby né e o cabinho que vem nele aqui você conecta na usb que tem um celularzinho aqui ó de referência você conecta lá na parte de fone de ouvido como meu iphone é o iphone 7 eu tive que usar um adaptador que ele não tem conexão p2 né de fone de ouvido mas é só vai precisar usar somente desses desses dois componentes aqui galera e seu instrumento é lógico o cubo baby ele vai ele vai funcionar como interface vai funcionar bem como interface usando ele com mobile com celular o projeto dele não foi feito galera para tá usando computador por isso que existe a latência que todo mundo reclama do cubo baby existe uma latência mesmo você usando aquele o as e o all é ainda diminui bastante a latência mas ainda mesmo assim continua a latência e o projeto do cubo baby é praticidade ele é uma bateria interna ele carrega com o celular ele tem bluetooth que é a segunda opção de gravação sem usar computador que eu indico é bluetooth você conectar seu celular bluetooth você baixa lá um backtrack no youtube ou uma música qualquer vai tocar lá no seu celular vai sair um fone de ouvido na sua caixa e você toca em cima mas dessa maneira que a gente está fazendo aqui a gente vai usar uma uma da luzinha aqui uma baila é um programinha de gravação multipista uma baila então vamos lá vocês estão vendo ele aperto aí galera é aqui se quando vocês baixarem você vai nos nesses três pontinhos em baixo vai em configurações e aqui praticamente ele vai vir já todo configurado você vê que o sample de frequência está em 48 nem 4 na verdade 48 mil né é a latência está 256 está bom resolução bits de gravação 16 bits mas ele tem opção aqui ó no android ele só vai ter a opção de 16 bits e 24 aqui até 32 bits é deu a opção aqui para o iphone lógico estou usando a versão demo ele é bem limitado aqui né você pode comprar e vale a pena comprar esse programinha aí a questão onde vai reconhecer é aqui fone de ouvido eu tô usando lá e pronto é vocês pode é abrir aqui aqui tô com a pista aberta já tá com a opção de gravar eu vou só configurar aqui um metrônomo né ele tá em 120 deixa eu ver como que ele é 120 123 eu deixei ali eu configurei e vou voltar ele aqui e pronto metrônomo já tá batendo aí eu vou a guitarra de curva e guitarra fazer alguma coisa bem simples aqui só para vocês ter uma noção vou gravar e aí que eu acabei perdendo pouco tempo metrônomo tá bem baixinho deixa eu remover aqui tem como aumentar o volume aqui do metrônomo volume aumentei vamos aumentar o volume do metrônomo para a gente gravar aqui eu vou abaixar um pouco aqui sinal né lá ó 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 Vou jogar para o lado direito, vou selecionar aqui, o microfone, vou jogar o coros aqui agora, viu? Vocês viram aí que gravaram aqui, belezinha, olha como que está, agora vamos botar aqui um drive, né? Você pode botar uma backtrack, uma música para vocês tocarem em cima aí, tanto faz, eu estou aqui brincando aqui, né? Selecionar aqui a saída de microfone, o ruído está aparecendo aí, vou abaixar bem o volume, esse aqui eu vou deixar lado esquerdo também, vamos lá! Então galera, está mais ou menos assim, olha! Esse metrônomo aqui, que já está chato, vou desligar ele e vou adicionar mais uma track, selecionar gravar aqui, e vamos! Ele e a latência dele é mínima, quase imperceptível! Vou abaixar aqui só um pouquinho o volume Agora vamos improvisar alguma coisa aqui Opa! Fiz errado! A minha boca aí só para vocês sentirem! Todos os efeitos aqui do Cube Baby e somente o aparelho celular aqui, com esse programinha Uma música, uma track, gravar aqui uma base, um solo de uma música, poderia tranquilamente fazer também galera, então Gravar usando o Cube Baby e somente eles como interface e sem computador, beleza rapaziada? Tchau Tchau